há muito louco zé o mais não quebrar a gola lua seão quer fazer olavolo não ou não ou não Fala aí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um motovlog insano aqui no canal Pra quem não conhece também, se quiser se inscrever, compartilhar e deixar o like, comentar Tamo aí, não sei se vocês viram alguma diferença aí, mas tá um frio da bexiga hoje, misericórdia Eu tô com quatro blusas aqui, tô com a luva, rapaz, tá um frio do Johnny, uma calçona moletom Cê é doido hein, eu ia apoiar duas calças, mas não tinha outra, só tinha um Vai esquentar um pouco, tem que andar no limite aqui na aceleração, porque daí dá uma adrenalina Caralho, falhou minha voz aqui, dá uma adrenalina aí O Johnny, esse radar aqui, segurar um pouquinho aqui, dá uma adrenalina, cê consegue dar uma espantada no frio Mas tá frio hein, tá ventando ainda, misericórdia É isso aí, fazer o que né, vamos passar o voado aqui nesse posto Tomara que não esteja o radar aqui, senão vai pegar aí Vamos subir aqui a milhão aqui hoje Já vai deixando o like aí rapaziada Vamos meter o louco hoje Tô indo buscar amanhã lá no tram E aí sim, que a gente acelera, Matinho Ó o quebra-rola, uuuhu Encanto o pneu Só farto os homens tá atrás, mas vai fazer o que? Aí já era É de suavezera, tô com a viseira fechada, mas Não tem como andar com a viseira aberta não Já fechada entra um vento com a gina aberta Eu não peguei uma gripe pra ajudar A vento tá escorrendo no nariz toda hora Fica raimento Cê é louco Porque nenhuma coisa fala, cê é louco zé Tô razão Cheio de semáforo, os caras não tem como andar Os caras falam, o cara tá chapado Andando que nem louco na rua Seguradinha, né? Os caras vão falar, tá muito louco Tá muito louco Ah, zé, mas é de anho mesmo Ah, o biazão tá muito louco Acelerando a motinha azul Só faz barulho Cê é louco, cê é Ah, onde tem radar? Que louco do céu Mais um quebrar a rola Uh, lapião Sai da frente Tá passando uma ronete Vou meter massa aqui lá pra cima Olha o túnel, olha o túnel Uhul Ó, tá estourando Cês escutaram aí, mas Tá estourando Aqui nós tem que ir meio devagar Que é Quarto batalhão da polícia militar Então tem que passar na lentinha Na lentinha, rapaziada Pra vocês onde que é Senão os homens vão sair na bota Nossa Passar na lentinha Põe uma quinta aqui, ó Acho que tem até câmera aqui fora Que registra A rua aqui, ó O quarto batalhão aqui, ó Aí, ó Passar na lentinha Na lentinha Reduzir Vai reduzir Vai Agora vai Agora já era Já passou Só faz 10 vezes depois Aqui é perigoso É louco o cachoeiro Ai, acelerando Quem que era? Misericórdia Olha o policial ali Viu acelerando a moto No último Vai louco, véi Acelere mais Não tá bom andar Ficar sem a moto Quer fazer? zero o louco fazer o bololo da últimaの a day 데� fica som другas câmeras base nosso trabalho do mas anoniado na rua fazendo o olor um gol o tanto grau que nem a galera fala está 1 grau que na rua que meteu louco é massa mas Mas se os homens verem também É Cadeia É preço É, a moto vai pro pátio Ó, o policial tá desconfiado Eu tenho que ir devagar aqui Fazer o que? Tem como arrojar, né, irmão? Não querer levar um t-shirt de graça É doido Que frio, rapaziada Hoje, segunda-feira Friozão Tá tenso, de cortar o De cortar o ranho do nariz Congelar Misericórdia A moto é boa nesse momento, mas Com o frio não dá muito certo, não A moto é boa no verão Mas a gente tem que economizar, né? A gasolina tá bem baratinha Sete e pouquinho aqui Tem uns postos, tá quase Tá sete e oitenta No máximo, acho que tá aqui Quase de oito reais já E andar de golzinho não tá dando, não O golzinho tá vazando gasolina do cano Furou um cano embaixo, mas Como que vai andar de carro no frio Vazando gasolina? Cê é louco Tem como não Aí ele lascou Tem que andar de moto no frio Só que não tá chovendo Se tivesse chovendo era pior ainda É isso, rapaziada Se gostou do vídeo Deixa o comentário Compartilha com os amigos E fui Até o próximo vídeo Toda segunda-feira Tô tentando apanhar os motovlog Pra vocês, beleza? Fui Tô tentando apanhar os motovlog 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 Tô tentando apanhar os motovlog